Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Guiguinho fala, Leia Miller do Brasil Hoje chegamos no fatídico tão esperado Grande dia! Hoje é o debut da gatinha Ai! Olha, dá um oi amiga E aí, tudo bem? Eu estou protegida porque ela é tão tóxica quanto o coronavírus Então assim, é muito bom a gente se proteger e ficar bem longe, né? Agora a gente tá saindo aqui de casa, agora aí Dez horas da manhã em ponto Olha amiga, a gente marcou às nove e estamos saindo às dez, hein? É, a gente vai agora na 25 e depois a gente vai no Brás E depois a gente vai voltar pra casa E a gente vai fazer uma caricatice aqui em casa Então, bora lá Bem, depois de uma tarde exaustiva de compra Estamos de volta na minha cidade, no meu país, Suzano Gata Gata, a gente gastou muito de dinheiro Eu gastei dinheiro mais do que eu devia, gata Eu comprei um tecido Na época que a gente ia na festa do sábado De aniversário, vai ser a fantasia E aí eu comprei um tecido Dois, tipo, duas lojas depois que a gente chegou na outra loja Tipo, tinha um tecido muito mais robadeiro Mais barato Aí eu falei, amiga Vou comprar E eu fui e comprei Agora eu tô com dois tecidos da mesma estampa O que eu vou fazer? Eu não sei Mentira, eu já saí sim Mas eu vou usar, né? Esse é o ponto positivo, pelo menos Mas chegando em casa, a gente vai mostrar tudo o que a gente comprou pra vocês Né, amiga? Você não quer mostrar o que a gente comprou, amiga? Com certeza, né? Mas eu quero mostrar só um pouquinho, só Mas só um pouquinho, assim Nem deu tempo de mostrar Mas isso aqui foi as joinhas que a gente comprou lá na 25th Street Aqui está o look, a saia, o corset, a bota, a boneca, o casacão E ali está a boneca Ah, e aqui está a peruca, olha só Uma coisa assim, mermaid Agora a gente vai começar a maquiar a boneca Tá pronta, amiga? Você está pronto? Você está pronto para isso? Sim Tchau 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 Ah, caralho Ai, amiga Olha só Um panorama completo A amiga, você está muito louvado Ainda tem o casacão O casacão luxo A gente vai colocar quando a gente sai ali fora Ainda está de meia, né? Olha aqui meus documentos tudo no chão Que eu estava abanando a gata Com a minha pasta de documento Mas está assim Está chique, amiga Está chique Agora é o momento Amiga, só o momento que eu vou ligar a minha luz de estúdio Que agora eu coloquei uma luz de estúdio no meu espelho Vai lá, amiga Agora é sua hora, hein? De se ver Sonhar Mais um sonho impossível Caralho Vai lá, você vê de perto, mona Caralho Caralho Ah Ah Ai Ai O Izo, amiga Ai Amigo, queria saber por que a Valmar Chioli está chorando Ei, Blanca Puta que o pariu Amiga, quantos milhões? Quantos milhões? Ai, não sei, amiga É incontável Incontável, né? Puta que o pariu, amiga Está belíssima Muito frio Na Europa está frio, né, amiga? Vem aqui por nós, sua perto Ai Ai Ai, amiga E você faz drag e pilota, é isso mesmo? Cadê as luzes daqui, amiga? Aqui é meio imutilidade Ai, caralho Estou dirigindo na Europa, amiga Amiga, você está dirigindo na Europa, né? Estou, amiga, está muito frio Está um frio, amiga Aqui na Europa é muito frio Essa época do tempo, amiga, é horrível Ai, perfeita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Boa noite. 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 Boa noite.